O que você acha que eu não posso ser feio? Diga o meu e-mail Se você puder virar Pelo menos, por favor, telicione Não seja cruel Para esconder isso Talvez você tenha feito, pessoal Algumas pessoas estão novos Por favor, esqueçam de passar O futuro deve te dar Não seja cruel Bom dia, hoje são 8 de maio de 2023, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Inicialmente, vou aqui citar os nomes das pessoas que comentaram em meu vídeo de ontem, com o título Deus não impediu minha demissão. Então, um abraço aí para Antônio Carlos Bernardo, João Luiz Costa de Souza, Elmo Dória, O Chapéu de Couro, Evanildo Ferreira da Silva, Ateneia Araújo, Edson Martins, Ângela Oliveira, Elson Favacho, Daniel Rodrigues, Eliseu, Edileusa Franca, Josué Pereira dos Santos, Júlio Carvalho, José Hermes, Plauto Leal, José Raimundo Souza, Edilina Vieira, J.M., Ademar Maquera, Júlio César e Antônio Souza. 22 pessoas comentaram em meu vídeo de ontem. Um abraço a todos aí. Vou trazer aqui um comentário, o comentário, mais um comentário aqui, que será analisado. O comentário do Plauto Leal. O Plauto Leal comentou ontem no vídeo, Deus não permitiu, Deus não impediu minha demissão. Ele fez um comentário, ele mora em Crato, no Ceará, perto de Juazeiro do Norte. O Plauto Leal tem um canal no YouTube com o título State of Mind, State of Mind. Um canal com músicas ali, eletrônicas. Então ele fez um comentário muito, muito importante, que vou agora ler aí juntamente com vocês e farei a análise. Então vamos lá ao comentário do Plauto Leal. Ele escreve assim... Com certeza os cristãos vão dizer que Deus tocou o coração do Edson Martins. E assim ele resolveu ser solidário, fazendo a doação para a igreja. Isso é uma bobagem, porque pessoas é que ajudam pessoas. Não é porque elas foram sensibilizadas por Deus, não. Mas é o sentimento de empatia, de solidariedade que está presente. Independente da crença religiosa, muitas pessoas são movidas por um gesto de solidariedade, porque, no que depender desse Deus, nada irá acontecer. Se Deus tocasse o coração das pessoas, então ele deveria tocar o coração dos políticos, para eles não roubarem tanto. Porque se existe tanta miséria no Brasil e violência, a culpa é dos políticos. O que falta por parte dos nossos legisladores é competência e compromisso com a população. Então aqui, eis aí, o belíssimo comentário, mais uma vez, do Plauto Leal. Destaquei aqui, três pontos aqui, principais do comentário do Plauto Leal. Três pontos. O primeiro aí, quando ele diz, pessoas ajudam pessoas, Deus não ajuda a ninguém. O primeiro ponto. O segundo ponto, o coração do Edson Martins. E o terceiro ponto, o coração dos políticos. Eis aí, o estudo sobre o texto do Plauto Leal. Então vamos lá. Primeiro ponto. Pessoas ajudam pessoas. Deus não ajuda ninguém. Deus não ajuda alguém. Então vamos lá. Dizer que pessoas ajudam pessoas e que Deus não ajuda alguém, Isso aí é uma coisa que é tão clara quanto a clara do ovo. Deus algum existe. Deus algum ajuda alguém ou deixa de ajudar alguém. Quem ajuda alguém é alguém. Pessoas ajudando pessoas. Se uma pessoa não ajuda a outra, Deus algum aparecerá e salvará, ajudará aquela pessoa. Isso é uma realidade. E você vê por aí vários exemplos. Vou dar um exemplo aqui de que, realmente, como diz o Plauto Leal, Pessoas ajudam pessoas. Se for depender de algum Deus, a pessoa estará frita. Vamos dar um exemplo aqui bem fácil. Agora, recentemente, vários edifícios desabaram aí em alguns lugares do Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo. Um apartamento lá, que estava condenado a 23 anos, condenado, um edifício desabou. Um edifício desabou ali e matou algumas pessoas. Então, veja, quando um prédio desaba, você vê ali o corpo de bombeiros, os soldados, né? Do corpo de bombeiros, cabos, né? Ali, no maior esforço do mundo, trabalhando ali nos destroços, não é isso? Com máquinas para quebrar concretos. E algumas pessoas são resgatadas ainda com vida, né? Então, você vê o esforço do corpo de bombeiros, você vê o esforço da comunidade, que também ajuda. A polícia com os cães farejadores. Então, quando um prédio desaba, você vê ali pessoas em busca de salvar alguém, quebrando o concreto, não é isso, gente? Pois bem, então, pessoas ali ajudando pessoas. Se ninguém ajuda quando cai um prédio, imagine, se os bombeiros não forem lá, ninguém socorrer alguém ali, deixar para Deus ou para os deuses, o que vai acontecer? Ninguém será resgatado. Gente, isso é a vida, é a realidade. Se você deixar para os deuses, as pessoas morrerão. Ninguém será resgatado dos destroços de um prédio que acabou de cair. Ninguém será resgatado, se não for aí a presença do homem. Pessoas ajudando pessoas. Se for deixar para Deus, ninguém escapará. Todos morrerão. Isso é a mais pura realidade. Então, aí, o Plauto cunha com esse ponto. O segundo ponto dele aqui, ele fala sobre o coração do ateu Edson Martins. O Plauto leal, ele diz aí que o Edson Martins, que o Edson Martins, porque no vídeo de ontem, eu fiz aqui um comentário sobre, eu fiz uma análise sobre o comentário do Edson Martins. Em uma certa data, o Edson Martins, que mora em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo, ele estava construindo lá, construindo a casa em que ele reside hoje. E, naquele momento ali, uma igreja católica, perto da residência dele, de fronte para a residência dele, uma igreja católica ali, teve o seu teto danificado, o teto caiu, juntamente com algumas paredes. E o pessoal da igreja católica, naquela região, começou ali a pedir ajuda das pessoas, para reconstruir lá o prédio da igreja católica. E o Edson Martins, como estava construindo a residência dele, ele resolveu ajudar, mesmo sendo ateu, resolveu ajudar ali, dando uma contribuição. ele foi a uma loja de construção civil, lá onde ele mora, e ali ele comprou, ali, areia, areia. No caso, aí a expressão usada, um caminhão de areia, muita areia. Então, essa foi a contribuição que o Edson Martins deu, para que, ali, os padres, conseguissem, reconstruir, a parte da igreja danificada, pelo desabamento. Aí, o Plauto Cunha, agora, o Plauto Leal, vem agora e diz, que, Deus algum existe, Deus algum, tocou o coração do Edson Martins. Ele diz que, muitos cristãos, com certeza, lá, católicos, disseram lá, na época, com certeza, que Deus tocou o coração do Edson Martins, porque o Edson Martins resolveu ajudar. só que o Plauto Leal diz aqui, e com razão, que Deus algum existe, que Deus algum toca o coração de alguém. Entendeu? É o segundo ponto aqui, que o Edson Martins foi levado a ajudar, lá, a igreja católica, ele foi levado, pela, pela, pela visão dele, que é, de que é bom ajudar os outros, faz bem a saúde, quando você ajuda alguém. Então, Edson Martins foi levado por isso, pelo prazer, de ajudar alguém. E o terceiro ponto, trazido aqui, pelo Plauto Leal, é, aquele, em que ele afirma que, se Deus, fosse aí, tocar o coração do Edson Martins, seria melhor tocar, o coração dos políticos brasileiros. Porque, o Edson Martins, não tem força política, de mudar leis, não tem essa força. Os políticos, sim, tem essa força, não é? E que, se, algum coração aqui, devesse ser tocado, seria o coração dos políticos. E ele diz aqui, que, uma grande, a grande, uma grande, uma grande parte aí, da miséria, do povo brasileiro, uma grande parte aí, desse, desse estado de miséria, se deve aí, a ação dos políticos brasileiros. E o Plauto Leal, tem toda a razão. Então, acabei de fazer uma pequena análise aqui, sobre o comentário do Plauto Leal. Três pontos aí, né? Que eu expliquei. O primeiro ponto, né? Quando ele afirma que, somente pessoas ajudam pessoas. Deus algum existe, Deus algum ajuda alguém. O segundo ponto, o coração do Edson Martins, e o coração, aí o quarto, terceiro ponto, o coração dos políticos. Pronto. Agora, gente, já que o Plauto Leal, que mora lá em Crato, no Ceará, perto de Juazeiro do Norte, Padinciso, já que ele aí, mencionou a palavra coração, eu aproveitei aqui, ontem à noite, e resolvi fazer um, um estudo rápido, e fiz um texto. Então, vou agora ler, o texto que eu fiz, sobre a visão errônea, da Bíblia, acerca do coração, do mundo antigo, uma visão completamente errônea, e vou explicar porquê. Então, eu fiz esse texto, vou colocar esse texto, aqui na página, abaixo, para que você, se tiver interesse, fique à vontade aí, com o texto. Então, vou ler esse texto agora, aqui, frente a frente com você, sobre o erro da Bíblia, mais um erro, acerca do coração. Certinho? Então, vamos aqui, estou aqui com o notebook, aqui na minha frente, e vou ler agora, o texto para você aí. Então, vamos lá. Você, que está assistindo, a esse vídeo, neste momento, você possui, uma Bíblia cristã, aí, em sua casa, em seu apartamento? Você possui, uma Bíblia cristã, com o velho, testamento, que não é velho para os judeus, e o novo testamento? Você possui, aí, uma Bíblia? Se você, tem uma Bíblia, então, faça-me um favor, indique-me, em que livro, capítulo, e versículo, existe a palavra, cérebro, na Bíblia. Procure, procure, a palavra, cérebro, o cérebro humano. Você, não encontrará, essa palavra, cérebro, na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse. E por que, não encontrará? Por que? Porque, no mundo antigo, e no caso aí, no mundo da Bíblia, o povo, desconhecia, as funções, do cérebro humano. Por isso. É por isso, que o cérebro, não está na Bíblia. Porque o povo da época, os hebreus, e os cristãos, por exemplo, não tinham conhecimento algum, sobre o cérebro humano. E tinham uma visão, errônea, sobre o coração. E esse erro está na Bíblia. De Gênesis ao Apocalipse. Então, vamos lá. Os hebreus, o povo da Bíblia, por exemplo, nada sabiam, sobre, sobre, o cérebro. As funções próprias do cérebro, como sabemos, somente hoje, eram, na Bíblia, por ignorância, atribuídas ao coração humano. Por isso mesmo, de Gênesis ao Apocalipse, encontramos erros, sobre esse órgão. Vou trazer, para cá, alguns exemplos. em Gênesis, capítulo 6, versículo 5, está escrito, entre aspas, O Senhor viu, que a maldade dos homens, era grande na terra, e que todos os pensamentos, de seu coração, estavam continuamente, voltados para o mal. O escritor hebreu, erroneamente, pensava, que os pensamentos, de uma pessoa, estavam no coração, porque não conhecia, as funções do cérebro. Sabemos hoje, que os pensamentos, são produzidos, pelo cérebro, e não pelo coração. Não é o coração, que pensa, mas, o cérebro. O coração, é apenas um músculo, que bombeia sangue, para todos os órgãos, do corpo humano, por meio de veias, e artérias. Mas, o povo da Bíblia, não tinha esse conhecimento. Daí, os inúmeros erros, acerca, do coração, na Bíblia. Em Êxodo, capítulo 10, versículo 20, está registrado, entre aspas, mas o Senhor, endureceu, o coração, do faraó, que não deixou, partir, os israelitas. Mais um erro, do escritor, bíblico. Não existe, coração, endurecido, no sentido, de uma pessoa, sem amor, dura, não maleável. Na ingênua, lenda de Moisés, o Deus hebreu, endurece, o coração, de faraó, para não deixar, o próprio povo hebreu, sair do Egito. Na verdade, é, no cérebro, humano, que está, a dureza, de uma pessoa, e não, no coração. Como mencionei, acima, em toda a Bíblia, o erro ingênuo, sobre o coração, o coração humano. Para evitar, um texto, bastante longo, vou, pular, para o novo testamento, texto cristão. Em Mateus, capítulo 15, versículo 19, Jesus diz, entre aspas, aí, porque, do coração, procedem, maus, desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Jesus também, não conhecia, o coração, muito menos, o cérebro. Quando pronuncio, a palavra, Jesus, estou me referindo, obviamente, ao Jesus presente, nas narrativas lendárias, do novo testamento, e não, no Jesus histórico, que é, quase nada. Nas lendas, do novo testamento, ele se faz presente, Jesus. E, na passagem acima, Jesus erra, novamente, sobre o coração. Ele diz aos discípulos, que os maus desígnios, ou seja, os maus pensamentos humanos, que levam ao homicídio, adultério, prostituição, falsos testemunhos, furtos e blasfêmias, procedem do coração. O coração é apenas um músculo, não raciocina, não excede dos maus pensamentos. O cérebro, sim, é a fonte dos bons e maus pensamentos. Mas, Jesus não sabia disso, em razão do atraso de sua época. O cristão que escreveu o texto acima, atribuído a Jesus, nada entendia de coração, muito menos de cérebro. Em Marcos, capítulo 7, versículos 21 e 22, é repetido o erro de Jesus, com mais acréscimos, entre aspas aí. Por que de dentro do coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Mais uma ignorância da época de Jesus. Tudo o que foi citado acima agora, tudo, provém do cérebro humano, e não do coração. O problema, é que os cristãos, na época, não tinham o conhecimento, que nós temos hoje. Quando uma pessoa, por exemplo, mata alguém, ou estupra, a vontade nasce no cérebro, no cérebro, e não no coração. Um louco, um retardado, retardado mental, um louco, precisa de um psiquiatra, e não de um cardiologista. A história do coração, e do cérebro humanos, é do conhecimento, principalmente, dos cardiologistas, e psiquiatras. No mundo antigo, os erros, sobre esses órgãos, muito antes, do surgimento, do cristianismo, muito antes, no século IV, o filósofo grego, Aristóteles, já cometia seus erros, sobre o coração humano. Ele, Aristóteles, escreveu, que o coração humano, tinha três câmeras. Isso é verdadeiro, para sapos, e lagartos, mas não, para o ser humano. O coração humano, como o de qualquer mamífero, possui quatro câmeras. E Aristóteles, cometeu outro erro, sobre o coração, Aristóteles. Afirmou, que o coração humano, era a morada, da inteligência, emoções, desejos, lealdade, ciúmes. Por isso, o coração, era o órgão superior, na visão de Aristóteles. Já o filósofo grego, Platão, acreditava, que o cérebro, era o centro, das, que era o centro, dos processos mentais, ou Platão, diferentemente, de Aristóteles. Mas, Platão, não tinha condições, de provar, na época. O erro, de Aristóteles, foi reproduzido, durante muitos séculos, até mesmo, pelos hebreus, e cristãos. E, esse erro, se cristalizou, virou moda, até nos dias atuais. É comum, pessoas, dizerem, assim, é comum. Você vive, em meu coração, amo você, de todo o coração, sagrado coração, diz Jesus. O que os olhos, não veem, o coração, não sente. Todas expressões, erradas. O inglês, William Havard, que nasceu, em 1578, e faleceu, em 1657, foi um médico, que esclareceu, o verdadeiro papel, do coração, destruindo, as ignorâncias, do passado. O coração, segundo, William Havard, o coração, é uma bomba muscular, e é a verdade. É uma bomba muscular, que recebe, e envia sangue, para todas as partes, do corpo, por meio, de veias, e artérias. O coração, não pensa, não raciocina, não é bom, não é mal, não ama, não odeia. O cérebro humano, sim, é o verdadeiro responsável, pelos pensamentos, amor, ódio, maldade, bondade, inveja, loucura, desejos, etc. Se o povo, da Bíblia, se o povo da Bíblia, tivesse, na época, esses conhecimentos, que nós temos hoje, o cérebro humano, estaria presente, a partir de Gênesis, até Apocalipse, entendeu? É isso aí, gente, acabei de ler aqui, o texto que eu fiz ontem, já que o Plauto Leal, tocou aí, no assunto coração, coração do Edson, coração dos políticos, então é isso aí, acabei de ler meu texto, e vou colocá-lo aqui, se você tiver interesse, pode fazer com esse texto, o que você quiser, certinho? Mais um vídeo, e vamos terminar aí, com Elvis, né? Novamente aí, Don't Be Cru, You know I can be fair, say I hold on, if you can come run, at least please telephone, don't be cruel, to a heart is true, you know I can be fair, say I hold on, if you can come run, at least please telephone, don't be cruel, to a heart is true, I want another love, oh baby, me alone, muito obrigado!